Foi uma importante vitória do Fluminense, essa por 2x1 na Colômbia sobre o Independiente Santa Fé, porque o Fluminense agora divide a liderança da chave com o River Plate. Quem acompanhou a minha live no dia do sorteio dos grupos da Libertadores vai lembrar que eu falei sobre esse grupo. Esse grupo não é um grupo tão difícil para o Fluminense, é um grupo acessível para o Fluminense. E por quê? Gente, são dois times que se classificam. O River é um forte candidato, favorito natural, mesmo perdendo jogadores importantes de tempos para cá. Sim, mas o Fluminense tem um elenco mesclado, jovens e jogadores experientes, uma fase muito boa que vem desde o ano passado, com um ótimo campeonato brasileiro, surpreendente até, realizado pelo Fluminense, mesmo com troca de técnico, com o Marcão ficando interino na mente. Ou seja, o Fluminense tem condições, sim, de conseguir uma classificação. Isso é bem claro. Fez um ótimo jogo dentro daquilo que se esperava, das possibilidades, dentro do estágio atual do Fluminense no Maracanã contra o River, até no empate 1x1. Na época até cheguei a escrever e falar sobre isso aqui no canal. Se tivesse que sair um vencedor, acho que o Fluminense mereceu mais que o River Plate. E nesse jogo sobre o Santa Fé, o Fluminense teve que guerrear, como diz a sua torcida. Por quê? Porque foram cometidos alguns erros e ainda assim o Fluminense venceu. Erros que eu acho que o Roger Machado vai ter que ajustar. A vitória foi emocionante. O torcedor tricolor tem todos os motivos para comemorar a possibilidade de se aproximar de uma classificação, até com empate, na próxima rodada em Barranquilha, novamente na Colômbia, contra o Juro, que perdeu pelo placar de 2x1 para o River no jogo simultâneo e esse entra o Fluminense e o Santa Fé. O Fluminense pode ficar muito perto de conseguir a sua classificação. Um momento bem interessante para os tricolores depois de duas rodadas e que dá uma certa segurança. Mas o que eu acho que eu preciso ajustar? Alguns pontos. O primeiro deles, o time com o Fred e com o Nere. É um time que tem dois jogadores que trabalham muito pouco sem a bola. Então o adversário recupera a bola e pressiona e pressiona e você tem pouca gente. pouca gente que você não tem dez caras brigando para recuperar, você tem oito. Eventualmente nove, quando um deles consegue cercar um pouquinho. São poucos jogadores brigando para recuperar a bola. Jogadores que Nere com a bola no pé, claro que ele pode fazer a diferença. Da mesma forma que o Fred mostrou que faz a diferença ainda com o artilheiro. O Fred é aquele centroavante que a bola passando, se oferecendo, ele vai aproveitar. Tem um alto uso de aproveitamento. É um cara com mais de 400 gols na carreira. Está com três gols agora na Libertadores. Mas reparem, tanto nesse jogo, que ele brigou muito e tudo, fez pivô, tentou fazer alguma coisa ali. Como no jogo contra o River Plate, a bola chega pouco. Quando chega, ele confere. Então você ter um jogador como o Fred para definir jogadas, é possível. Você pode compensar isso com ele correndo, fazendo o que é possível ali, já veterano. E os outros têm que correr um pouco mais. Mas agora com dois é mais complicado. Não é que seja inviável, tanto que o Fluminense vencer o jogo, mas é mais complicado. Especialmente contra o adversário de um nível um pouco mais alto. Então o Roger vai ter que encontrar uma maneira de equilibrar isso um pouco mais. Porque o Fluminense tomou muita pressão de um time que não é a grande coisa, que é o Independente de Santa Fé. E que piorou depois da expulsão toda do Egídio. O Egídio, que deu uma assistência para o segundo gol. Ele cruza bem, mas comete muitos erros defensivos. Acabou tomando um cartão vermelho. O Fluminense ficou sendo ali pressionado, pressionado. E sustentou a vitória. Um jogo para comemorar resultado, para sonhar com a classificação, que é perfeitamente viável. Isso está muito claro desde o começo. Os dois times colombianos não são equipes que devem fazer o torcedor tricolor ficar com medo, com receio. Mas a maneira como a partida se desenvolveu, como o Fluminense ficou acuado, é preocupante. Por exemplo, no primeiro tempo, os números até do futebol, 25% foi aposta de bola do Fluminense. É pouco. É muito pouco. O Fluminense, no segundo tempo, estava em 24% quando tinha 11 contra 11. E depois com 11 contra 10, menos ainda. E bola rifada. Bola rifada é um jogo que virou um jogo de sufoco, de ataque contra defesa. Mas acho que dá para fazer algo melhor. Dá para o Fluminense se organizar melhor. É possível que o Fluminense consiga reter mais a bola, esfriar o jogo em alguns momentos. Mas as mexidas que foram feitas também, com o Bobadilha, depois o Caio Paulista, aí o Gabriel Teixeira sai para que Danilo Barcelos possa recuperar a defesa depois da expulsão do Egídio. Acho até que o ideal seria tirar um dos dois atacantes, não o menino, o Gabriel. Mas o Roger acabou tirando o Gabriel. Ficou 11 minutos em campo, quase fez um bonito gol. Fez uma bela jogada, quase resultou em gol do Fluminense. Então acho que alguns ajustes o Roger vai ter que fazer para que esse time consiga ter um pouco mais a bola, cadenciar um pouco mais o jogo, mas ter que brigar para recuperar a bola. E aí a dificuldade é você ter oito jogadores praticamente que vão fazer esse trabalho. Porque tanto o Nenê quanto o Fred não são jogadores que, até pela idade, pelas características, que vão fazer esse trabalho intenso. E é muito difícil você jogar de forma competitiva hoje assim. E aí vem a questão. Os dois saíram substituídos, não reclamaram, obviamente, entendendo muito bem o papel de cada um dentro do time. O Fred, especialmente, quando sai, sempre sinalizando, vamos lá e tal, tentando demonstrar sua liderança junto aos companheiros, a importância ali de um empenho de toda a equipe para sustentar uma vitória. Mas em alguns jogos talvez a gente tenha que fazer outras opções. Mantendo o Fred, tirando o Nenê, colocando alguém no meio do campo que participe mais do jogo sem a bola e tendo o Nenê como uma arma eventual. Ou deixando o Nenê, tirando o Fred e convencendo o goleador a participar de um pedaço do jogo, entrar no segundo tempo quando já é um desgaste adversário, enfim. Analisar muito bem o contexto. Porque se o Fred é decisivo, o Nenê pode ser muito mais útil na retenção da aposta de bola. Para credenciar o jogo, segurar a bola. Então, a escolha vai ter que ser feita. O Roger, em alguns momentos, vai ter que fazer essa escolha. Ou insistir com os dois, e aí sobrecarregar demais os demais jogadores do Fluminense, que foi muito pressionado por uma equipe que não é grande coisa, mas que contra adversários mais fortes, pode ter mais problemas jogando dessa maneira. Eu acho que são opções que o Fluminense tem, o início do trabalho. Repito, resultado para comemorar. O Fluminense, eu acho que tem boas possibilidades, fazer uma boa Libertadores, mas essa quantidade de veteranos, às vezes, pode se transformar num problema. E aí, encontrar um meio para contornar isso, será necessário. O Roger e a experiência desses jogadores, pensando no bem maior para o Fluminense, para que o time possa realmente seguir fazendo uma campanha que a torcida espera. No começo, é muito animador. Nem tanto pela atuação. Repito, muita pressão, tomou muito sufoco. Eu também fico um tempo com almeiamentos. Acho que esse time pode ir mais do que isso. Mas os resultados e a tranquilidade nessa altura, com quatro pontos ganhos em dois jogos, acho que isso tem que ser considerado e tem que ser muito, digamos assim, festejado pelo torcedor do Fluminense, num cenário que o time, há um ano, acho que ninguém imaginava o Fluminense ser libertador. E ele está lá no grupo do poderoso River Plate, fazendo um começo muito interessante de Copa Libertadoras da América. Mas os ajustes serão necessários. Detalhe, Kaique, muito bem enquanto esteve em campo, participando de lances decisivos, iniciando jogada de gol. É um garoto que, evidentemente, vai se desenvolver muito. O Luiz Henrique faz um trabalho muito intenso, sem a bola também. Ele tem que correr mais ainda, por conta da presença de companheiros que já são mais literanos e não participam tanto sem a bola, como eu acabei de falar. Agora, alguns elos frágeis, especialmente o lado do Egídio. O Egídio já foi em cima dele que foi construída a jogada do gol do River no Maracanã e agora essa expulsão. Ah, mas deu um passo para gol. É o que ele faz bem. O Egídio, no apoio, no cruzamento, ele é um bom cruzador. Mas ele comete muitos erros defensivos. E poderia ter comprometido a situação do Fluminense, como comprometeu muito a atuação. Poderia comprometer também o resultado, já que o Marcos Felipe, no final, ele fez uma grande defesa, já os 49 de segundo tempo, no final muito dramático, mas que valeu para o Fluminense pela importante vitória conseguida na Libertadores. E Fred tem três gols na competição. É isso. Valeu. Saudações. E aí E aí E aí E aí